Fanda de luxo é a parte de fazenda No fundo não desce a novinha, vai descer O descendo, 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 descendo Vai! O descendo, 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 descendo O descendo, descendo, descendo Desce a vai! Deixa a paz, tem deus, faz, tem deus Ela veio quente e hoje eu tô perdendo Ela veio quente e hoje eu tô perdendo Quer desafiar, não tô entendendo Tempo a de luxo que a novinha tá descendo E a Bahia é baile de favela E pro lado é baile de favela E a banda de luxo é baile de favela E a banda de luxo é baile de favela